Aqui um carro quebra, no meio da rodovia. O motorista que vem atrás não percebe e quando tenta desviar, é tarde demais. Agora, um motociclista faz o retorno em um local onde não existe entrada para a conversão. E para piorar, ainda cruza a rodovia mudando de faixa na frente de outros veículos. Neste flagrante, são vários os motoristas cometendo absurdos no trânsito. Quem errou o acesso, dá ré, volta e entra na pista certa, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Esta você não vai acreditar. Olha a imagem. O motorista perde o controle e sai da pista. Não satisfeito com a pardeiragem, ele volta na estrada e entra com tudo. Veja de novo. Como estamos em mais um feriado, temos que redobrar a atenção no trânsito, nas estradas. Para você ter uma ideia, os números impressionam. São 720 acidentes por dia nas estradas brasileiras. Mais de 400 pessoas feridas, 65 mortes. E quando tem um feriado, esse número aumenta ainda mais. E olha gente, quero que você me acompanhe agora. Rodovia Castelo Branco. Vamos registrar algumas imagens para mostrar como tem imprudência no trânsito, como tem erro no trânsito. E como o acidente pode acontecer, se você não redobrar a atenção, infelizmente. Olha lá. Olha o primeiro flagrante aí. Caminhões parados em local proibido. Está aí. De dentro do carro a gente consegue mostrar para você. Caminhões parados em local proibido. Agora vai mais um flagrante agora. Vamos lá. Esse aí errou o caminho. E dá ré para pegar a Castelo Branco. Olha que absurdo. E até com uma certa velocidade. Agora com a moto. Conversão irregular com a moto. Olha o perigo. Olha o flagrante. Em estradas com uma pista só em cada sentido, a atenção tem que ser redobrada. Facilmente você percebe quando um motorista está pronto para fazer uma besteira. Como por exemplo, o condutor deste ônibus. No final, olha o que acontece. Que impressionante. Veja novamente. O ônibus sai da pista. E cai numa ribanceira. Temos também flagrantes que são inexplicáveis. Por que atravessar a rodovia se a passarela está bem ali? Alguém consegue entender? Olhar no retrovisor é fundamental. Porque uma moto, por exemplo, pode aparecer e desaparecer a qualquer momento. Veja essas imagens que nós separamos para você. O próprio motociclista grava as imagens. 280, 290, 300, 303 km por hora. Ele e os amigos aceleram tudo. E ultrapassam os carros sem a menor dificuldade. Mesmo com a placa indicando 100 km por hora, como velocidade máxima permitida. Viajar é bom. Com segurança e cuidado, você tem tudo para fazer um grande passeio neste feriado. Mas não esqueça de redobrar a atenção. Porque tem muito barbeiro na estrada também. Então, vamos lá.